Boa noite a todos os amigos do canal Luciano Porto. Venho aqui hoje conversar com cada um e todos os amiguinhos. Alguns já sabem que eu ficaria ausente por uns dias. Na minha última live que eu fiz, eu deixei claro para os amiguinhos que ficaria ausente, que eu estaria em viagem para uma fazenda para realizar uns trabalhos novos de aventuras. Realmente eu estou, já cheguei aqui, estou morrendo de saudade dos amigos. Lá o sinal é péssimo, não consigo mandar os vídeos para vocês. Agora à noite eu cheguei na cidade para comprar algumas coisas para a minha estadia e foi onde eu estou gravando esse vídeo aqui, para deixar claro para os amiguinhos que a partir de terça-feira estarei voltando com as lives e interagindo no meio das lives. Por exemplo, na terça eu faço uma live, na quarta ou na terça à noite mesmo eu solto um vídeo da fazenda. Na quarta eu faço a live e à noite ou no dia seguinte eu solto outro vídeo dessas aventuras aqui na fazenda. Quero deixar um abraço bem forte para todos os amigos porque a gente tem uma afinidade com cada um e todos sentimos saudades e faltas, né? Porque a gente estava se vendo, se falando, interagindo todo dia, não é isso? Então tem alguns amiguinhos que de repente perceba que não estou realizando as lives mas é decorrência disso, tá? Então terça-feira vamos estar retomando as lives a partir de terça. Estou deixando esse vídeo para matar um pouco a saudade de cada amigo e de todos, certo? E deixar um recadinho, quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos pular para a amizade, para o abraço sincero. Vamos fazer aquelas lives de interação de amigos e além das lives vocês vão conhecer um pouquinho dessas aventuras aqui na fazenda. Gente, então estou passando para falar isso com vocês, certo? Estou já voltando para a fazenda vou ficar mais esses dois, três dias aqui e deixo meu abraço forte a todos os meus amigos quem não for inscrito, se inscreva e acione o sininho. Até o próximo vídeo. Forte abraço, Luciano Porto. Forte abraço, Luciano Porto.